Infelizmente tem muita gente caindo. Agora os criminosos, eles acertam, se assim eu posso dizer, quando eles encontram vítimas com 70, 67 anos, essas pessoas mais idosas que às vezes acreditam se tratar do filho de verdade. E aí naquela coisa da febre, acabam infelizmente depositando o dinheiro. Nós estamos falando, Silvia, de casos que estão se repetindo com muita frequência. A polícia preocupa, mas a polícia tem trabalhado muito para prender e tirar de circulação esses criminosos. O delegado está aqui ao meu lado. Doutor, nesse caso, vítimas inclusive de outros estados. Não é isso? Boa noite e seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite, obrigado, Fred. Sim, vítima do país todo. Já efetuamos a prisão de estelionatários aqui que aplicaram vítima, aplicaram um golpe em vítima de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, dessa vez agora duas do Rio Grande do Sul. O prejuízo seria de 30 mil, conseguimos bloqueio de uma conta, porque foi rápido. Durante a investigação de uma das vítimas, conseguimos identificar que outra vítima do Rio Grande do Sul também estava fazendo depósito. Então aí a gente consegue agir e bloquear, pedir o bloqueio. Porém, nem sempre isso é possível. Então, assim, nós estamos vendo hoje um aumento muito grande. No país todo, não é um fenômeno de Goiás, é o país todo que está passando por isso. A prevenção policial, nesse caso, é muito difícil, porque depende de uma ação da vítima. Então a vítima, estando orientada, ela estando cientificada do que está acontecendo, ela não vai cair, como a Silvia não caiu. Como a mãe da Silvia não caiu, possivelmente foi a orientação da Silvia. E, infelizmente, a falta de informação que está fazendo essas pessoas terem esse prejuízo enorme. Muito grande mesmo. Delegado, é um crime que envolve toda uma engenharia social, justamente esse negócio de dizer mãe, estou precisando, geralmente o pai ou a mãe, muito solícito, acaba fazendo. Qual que é a orientação que fica, doutor, para todo mundo agora orientar os seus familiares, não somente o pai e mãe, mas os irmãos, porque todo mundo está no grupo de família. Alguém ir lá e dizer assim, gente, olha, está acontecendo isso, pai, mãe, avô, tios, não depositem antes de ligar e ter certeza que é. Exatamente, Fred. E eu vou fazer uma diferença desse estelionato para aquele estelionato que vocês acabaram de mostrar agora há pouco. Naquele lá, a participação da vítima, é assim, pela vontade de ter vantagem, ela foi vítima daquele golpe. Nesse não. Nesse, a vítima, ela quis, achou que estava ajudando o parente. Tem uma diferença grande entre essas vítimas, né? Mas a principal orientação, e eu peço atenção dos seus telespectadores, aproveitando a grande audiência que o programa tem, é que vocês fiquem atentos, orientem seus familiares, conversem nos grupos de família, como disse o Fred, todo mundo hoje tem um grupo de família, orientem para que se receber uma mensagem de um familiar dizendo que trocou o número, nunca salvem esse número antes de conversar com esse familiar. Ouça a voz dele, porque pela voz vocês vão reconhecer, confirmem com ele se houve essa troca de número mesmo. E o pior, se trocou de número e veio pedido de dinheiro em seguida, está na cara que é um golpe. Outro dia, eu contei aqui já, eu também fui, me atentaram comigo, minha filha me pedindo dinheiro. E na hora eu estava correndo, quando ela disse que trocou o número, eu não me atentei. Quando pediu o dinheiro, que eu fiquei, que eu vi que realmente era um golpe, pessoal de Cuiabá. Então você vê que é para todo lado mesmo. E eles nem faziam ideia que era um delegado, né? Não, não fazia ideia. Não fazia ideia. Eu acho bom demais. Se os cabos... Não é bom nesse sentido, doutor, só me desculpa, mas que bom que era um delegado. Não, se os caras estão tentando dar o golpe no delegado, minha filha... Ai, vem, o mundo está acabando. Isso, mas aí, Silvia, é muito importante isso, né? O delegado está deixando aqui bem claro que a gente oriente aí os nossos, que a gente faça essa orientação, porque aí você evita de um parente cair num golpe como esse. Virou febre, principalmente do ano passado para cá. E a gente está vendo aqui quase que diariamente a polícia está prendendo, está tirando de circulação. Só que esses desditos, eles saem do chão, Silvia. Prende 10, aparece 25.